Com vocês, o apresentador oficial do nosso segmento, o jornalista, o comunista social, Fabiano Rocha. Muito bem, senhoras e senhores, boa noite. A gente vai sentir uma energia de verdade nesse teatro. Boa noite. Boa noite. A gente vai sentir uma energia de verdade nesse teatro. Seja uma energia de resistência social. Bom dia. Bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. É tão grande a satisfação do desenvolvimento do Estado do Santo. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL